Eee, vai lá o João com essa baseira aí meu querido, não tem a manha não, né? Vem cá aí, vem cá aí Você acha que tem que fazer o que com ele? Eu vou guinchar ele Vai guinchar ele? Você trouxe aqui pra fazer o que? Eu trouxe o que pra guinchar ele Vai tirar o roia Vou tirar ele, vai Vem lá pra trás Esse é o João Felizmente ele agarrou Muito bom, piloto, mas dessa vez ele não deu sorte não Esse é o rei, o guinchador Tira todo mundo do atoleiro Vai Conserta lá, João Conserta o giro Solta o embreagem Tá travado Solta, bota no ponto morto Vira o volante pra cá Agora monta aí, João Vem pra ligar Monta aí, João Monta Vira, vira Segura o volante, vai É, galera Aqui, a força Pra que você trouxe Esse é esse aí, Ob, Hilber Pra socorrer os amigos Tá certo, tá certo Esse é o Hilber S.O.S. Hilber Chama S.O.S. Hilber Segura isso, não é o lábara Vai, vai Vai, João Me puxa também Só pra você frear ele, João Só pra você frear ele, João Tchau 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 Tchau